A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem junto disso Para vermos juntos Vamos ver E a felicidade Na fé em sua jovem Se ela é malade, malade Estou ficando Eu vou chorar de novo Chorona Que demais Que boba, acho que eu fiz uma cara idiota Vamos ver